Oi gente, como vocês estão? Sejam muito, muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar. Vai que mais pessoas assim como eu faziam preguiças na época do namoro, quando são apaixonadas assim naquele início. São sem noção, acredito que ninguém, né? Todo mundo aí é bem pleno, ninguém passou vergonha. Olha, uma coisa eu sei que eu não fiz, que foi mandar mensagem de carro de som. Se você mandou mensagem de carro de som, hoje tem um ponto na frente, tá? Porque carro de som é realmente o medo de todas as namoradas. Talvez os adolescentes de hoje nem saibam o que é isso, né? Mas eu também, bem aleatória, não mandei mensagem por telefone. Acho coisa mais fofa, recebi de 15 anos da minha sogra, eu amei, né? Você tem que falar assim, aí tem uma mensagem, alô, feliz aniversário. E leio uma mensagem bem linda, obrigada, sogrinha, amei. Foi a única mensagem que eu ganhei na minha vida. Adorei, gente, a experiência, mas carro de som, graças a Deus, eu nunca ganhei. Se você já mandou, se você já ganhou, meus parabéns, você é muito forte, guerreiro. Enfim, eu vou compartilhar um pouquinho de como as coisas que eu fazia, assim, bem sem noção mesmo. Gente, quando a gente tá apaixonada, a gente tem algum neurônio faltando na cabeça, não é possível. É verdade. Vamos lá, vamos lá, sem enrolação, chega de enrolação, chega de enrolação, vamos ver. Eu escolhi, para começar... Ah, deixa eu mostrar, peraí. Tem uma caixa de lembranças aqui em cima dessa mesa de passar roupa, que é uma mesa de uma apresentadora youtuber. Aí eu fiz essa caixinha, olha, escrito nossas lembranças. Aí aqui eu tenho todas as coisas que eu fazia pro Ismael, na época do namoro, enfim, eu guardo tudo aqui. Eu vou começar por um livro, eu acho que era um livro a ideia que eu tinha na minha cabeça. Esse aqui, de Feliz Ano Novo, do ano de 2014. Sério, eu já começo a rir, porque isso aqui tá muito engraçado, muito fora da casinha. Daí eu fiz um livrinho de Feliz, Natal, brilhante, né, porque o quê? Natal Luz, representando ali Natal Luz. Ano Novo, Feliz, mais Ano Novo. Feliz Natal, mais Ano Novo. Aí tem os bonequinhos aqui, que estão bem ruins, né, e estão com as mãos coladas, né, eles ficam com as mãos coladinhas. E aí aqui, primeira página do livro, já tem eu. Meu Deus do céu, olha isso, a cara continua a mesma, né, a lua. Igual, igual. Aí, oi meu amor, então o Natal chegou, o segundo Natal que passamos juntos com o amor um do outro, infelizmente não passamos juntos. Ai, que dom, de tanto sua falta, meu docinho. Não, meu docinho, meu docinho. Ai, eu adorava falar meu docinho, hoje eu acho bem breve. Desculpa se você chama seu marido de docinho, tá? Era fase, tem muitos apelidos aí durante essa fase de amor, de amor, é muitas fases. Hoje eu chamo meu marido de pichu-pichu, então não tá muito melhor também. Aí atrás tem mais arte, galera. Meu Deus do céu, olha o Ismael aqui e eu aqui, os dois japoneses, no caso, né, de cabelinho cacheado, o Ismael com o cabelinho lambidinho. E aí eu falo aqui, o ano de 2014 foi um ano muito bom para nós. Conhecemos melhor um ao outro, aprendemos a nos amar, respeitar, tá, 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 tá. Coisa de apaixonado, gente. Aí aqui. Aí tem o coração partido, aí o coração unido. Aí tem, olha, as galinhas tristes, uma galinha triste. Aí aqui, o Ismael com a cabeça voando, no caso, né. Ai, gente, é dois... Ah, é bem pertinho, olha. Eles são... Não foca, meninas, não foca, não foca. Aí aqui atrás eu fiz uns recadinhos. Não, vocês têm que prestar atenção nos detalhes, tá? Porque olha os coraçõezinhos de cores, degradês, as frasezinhas, olha, tá bem retinho, entendeu? Bem retinho, eu valorizo muito isso hoje. Porque hoje se eu for escrever uma folha em branco, eu vou começar aqui e eu vou terminar assim, ó, sempre. Então, dedicação. Ai, meu Deus do céu. Apostamos uma corrida. Na frente da tramontina, pulamos corda imaginária. Gente, como assim? Como que é pular corda imaginária? Vou querer fazer. Falaram mesmo que eu ia falar outra letra? Gente, vocês não vão vendo esse cartão? É claro que eu só ia falar aí, né? Só aí. Chega, já tô cansado. Quis relatar aqui, porque quero ler essa cartinha e lembrar de nossas bobagens e alegria. Ai, olha só. Vamos apostar uma corrida, bebê? Ai, a outra tá aqui, ó. Ganhei amor. E a tramontina aqui atrás. Meu Deus do céu. Isso aqui pra mim fazer era uma terapia. Hoje só de olhar, eu já fico nervosa. Eu fico calculando os minutos que eu demorei pra fazer cada uma dessas linhas. Eu fico nervosa. Aí, na última página, tem mais uma cartinha que eu não vou ler, gente, porque eu tava me ajudando, né? Você vai virar, sabe? Porque aqui só vai ter te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Próxima coisa é um CD que eu fiz de Nossa Trilha Sonora, que é Ezra Ismael, volume 1, 2015. Porque na casa eu paro no volume 1, né? Porque eu nunca mais fiz nenhum. Aí tem o CD, Pirataria Crime, tá? Só queria deixar claro. E aí eu fiz as músicas aqui, ó. Era você, era você, a menina dos meus sonhos que eu vantajanei, a menina que o cartão e que as flores mandei, tututututu. E beijo no outro. Sim, que não é fácil prestar atenção de usar só um piano, pra cantar essa tensão. Ai, eu sou muito boa. Tem várias, né? Não vou cantar todas aqui, porque senão vocês vão já pular do vídeo. Não vou querer mais assistir. Vou estourar os tímpanos de vocês. Estou assim, ó, sedentária, sedentária. Estou cansada aqui, só de fazer esses palhaçados. Então, por favor, dá like nesse vídeo, se eu laçulei 9 músicas. Graças a Deus que não foram 20, né? Porque eu achei que ia ser 20 por causa do 2, porque era tudo assim, com um sentido. Próximo. Tá, tu não dá risada, por favor. Tô vendo, tô querendo já dar risada. Não dá risada. Que viagem é essa, véi? Gente, sério, olha isso. Caraca. Feliz 7 meses de namoro. Também não sei o que que se passava na minha cabeça. Eu tenho que pensar pensando nos detalhes agora. Isso aqui é um coração de EVA. As letras de marca-texto. Olha só a letra, gente. Eu passei tudo a lápis com uma linha. E olha essa letra. Em alguns lugares, ela teve cores diferentes. Então é algo bem, assim, conceitual, eu diria. Vou ler com uma foto apaixonada. Não ou não. Acho que a voz de artista analisa a sua obra, tá? Meu bebê. Hoje se faz mais um mês que eu tenho o melhor namorado. Tem um corte aqui, não sei porquê. Provavelmente eu estava fazendo outra surpresa. Cartas longas. Muito longas. Ai, eu adorava as folhas. Eu adorava ter fichário e escrever com as folhas, assim, de fichário. Essas folhas bem decoradinhas, assim. Eu achava o máximo. Isso aqui eu fiz pro dia que eu fui fazer o meu ensaio de noiva. Eu que fiz mesmo. Eu já vou colocar aqui pra ver como que eu fico. Ai, gente. Caiu umas. E é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu tô olhando aqui e o vídeo já tá em 15 minutos. Depois eu sofro pra editar porque eu falo um monte de besteda até cortar tudo. Se você se identificou com alguma das coisas que eu fiz, deixa aqui nos comentários. Como que você era quando eu era namorada. Ou se você é namorada hoje, você faz surpresas, não faz surpresas. Esse vídeo serviu pra mostrar que você tem que fazer umas surpresas. Ou pra mostrar que tá tudo certo. Eu não preciso exagerar porque depois eu vou passar vergonha. Quer que curte o vídeo e se inscrever? Esse foi um vídeo extra. Porque semana passada eu não teve vídeo. É isso. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.